E aí firmeza, mais um vídeo aqui no canal, deixa o like, inscreva-se, tamo junto e é nóis Se você tem aquele amigo seu, que pega a Egg e mexe em tudo, troca tudo na Egg Mostra esse vídeo pra ele, olha a Egg desse mano, Mutantes Airsoft, nova série aqui do canal A próxima arma vai ser a minha, que também é toda mexida aí, toda diferenciada, certo? Lembrando né, ele não mexeu na arma, tipo, tava novinha lá e mexeu Não, a arma tinha quebrado, ele deu o jeito dele né, trocou coronha, ele mexeu do jeito que deu E fez essa arminha top aí, olha aí, segue o vídeo mano Primeiro vídeo aí ó, da série Mutantes Airsoft Essa aqui era uma arma da cima, 515, certo? Uma arma até que longa né, no caso Olha o que virou, a bateria tá aqui ó, nesse Super Unpack, zica do baile Aí tem o Red Dot dela aqui ó Aconteceu aqui ó, acho que tinha quebrado o cano, quebraram, sei lá Aí ó, o que fizeram aqui ó E o pior mano, tá vendo? Ficou curtinha? Até que ficou legal né, curtinha Pequenininha, com um packzão aqui, a bateria tá aqui ó Aqui ó, deixa eu colocar a câmera aqui Pera aí Pera aí, pera aí Se liga aqui ó Tem a coronha dela aqui ó Pera aí Pera aí Mutantes Airsoft Rapaz do céu E o pior, a pistola Uma app Vamos ver aí, pera aí Aí Uma app aí, acho que deve ser da cima Se eu não me engano Bateria tá aqui ó Nesse compartimento aqui ó Esse Super Super Unpack Tamanho da criança Já tem uma Tem uma lanterna aqui ó Funciona hein Olha lá Tá pesado? Dá um pouquinho, mas tá suave, olha lá Certo? E Ainda tem o O coldre Pra caber esse mutante dentro né Vamos ver aqui ó Vixi mano Já era Kit pronto Zica do pântano Ó Stilling Chega aí, chega aí Seu primeiro vídeo vai ter mais Porque Eu também tenho a minha, certo? E vou fazer a minha também Mas primeiro é a Stilling Esperar ele vir aqui ó Pegar aí ó O Mutante Tá vindo É o mag dela aqui Aí o Tukami dela é mais curtinho Ele cortou tudo Não sei como ele fez Essa peça aqui ó Não sei nem ser o original dela também O bichinho é foda O bichinho é É Mutante Primeiro vídeo da Da série Mutantes Airsoft Olha aí o coldre Como que é ó Só uma pergunta Eu? Você que é dono da criatura né Você falou que nem o tal pessoa Não consegue entender o que tá acontecendo É O que você fez nessa arma mano? Mano, essa daqui é uma CM515 Ela quebrou tanto o suporte de coronha Quanto o cano Entortou o cano de precisão dela Estourou o hop-up Eu simplesmente Fiz uma adaptação Simplesmente Simplesmente Vim aqui Igual a mira de uma pistola Essa adesiva aqui É que tem o patente Ranger Airsoft Né mano Propaganda sempre A coroia Era do Marca 47 Spring Que eu tinha Tava jogada lá Aí fiz uma adaptaçãozinha básica aqui Básica Colado com o Araldite também Isso aqui é metal Caracusado por dentro O Araldite é só pra manter o acabamento mais legalzinho Aí você encaixa ela Fiz como se fosse um M-Pack Pra você pôr a bateria Você consegue Abre? Abre? Ó Se você vai carregar a bateria Você abre ele Bicho é foda Bicho é foda Aí você tira Olha lá A bateria de lipo ainda Pode criar E a da Epo também é lipo A da Epo é lipo também É As mutações Aí carrega a bateria Olha a bateria também tem mutação aí Tem Tem mutação Porque ela tinha um outro carro Outro conector É um XT70 Pode crer XT60 Aquela desgraça Aquela Ah poça Então é o primeiro vídeo Vídeozinho curto aí É Meu Deus do céu Mutantes Airsoft Por que mutantes? Mano Ninguém faz isso aqui É a mutação E ela parece a CM A M712 Da segunda guerra mundial É bonitinha Curtinha Então deixa o like Inscreva-se Se você quer ver mais loucuras como essa Que vai ter a minha também Certo? Que a minha também é outra coisa de outro mundo Deixa o like Inscreva-se no canal Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau